Oi galera, hoje eu fui pegar a Maroc lá com a minha mulher Estacionalmente cheguei lá e não tava ligando Eu já percebi que a bateria dela, uma outra vez eu dei uma... Fui ligar ela, como ela fica um pouco parada e não fica rodando tanto Percebi que tava meio ruim mesmo, né? Eu descobri um serviço da Moura que eles vêm e traz em casa, né? Eu pesquisei na concessionária da Vox, né? Pra ver qual que é o modelo original E eu tenho a impressão que essa bateria que tá nela não é a original Porque é bem diferente da bateria, assim Eu acho que essa bateria que tá aí é a bateria de carro Porque a dela parece que é um pouco maior, né? A gente vai comparar quando chegar? Vai, que na hora que chegar a gente vai ver Eu vou até mostrar pra eles ali daqui a pouco Mas achei bem interessante isso aí da Moura É morafácil.com, né? 45 minutos os caras trazem a bateria pra você do seu carro Certinho, ainda parcelam em 10 vezes sem juros E não é... Não é publi não Nós não tem essas coisas de publi Quem quiser, ó, estamos disponíveis Estamos não, né? Você já fala bem dos produtos sem pagar nada pra gente Imagina se você pagar, não é mesmo? Que nada, vai ter que continuar sincerão, hein? Porque a mulher aqui é brava Não me agrada pra você ver Nem pagando Pode cortar Vamos ver se a altura vai dar, né? Porque o que eu vi aqui, a bateria dela é de 95 miliamperes Essa que tá nela, eu acho que é a menor Acho que é uma normal de 45 Bom, essa bateria aqui, ela é da Moura também, né? Só que... Pelo que eu vi na foto A bateria original, ela tem dois ganchinhos, assim, pra você pegar, ó E essa aqui não tem gancho nenhum Como vocês podem ver Então, vou esperar o cara chegar aí com a bateria, né? Pra pôr aqui Que eu acho que essa bateria deve estar velha já, né? Ela é grande, eu não tinha visto Mas ela vai até o fim aqui, ó O fim dela tá aqui, né? Que a gente olha assim, parece que é pequena Mas não, ela tem um pouquinho aqui ainda Então, não sei, né? Vamos ver aí E esse é o tipo de coisa que não dá pra esperar, né? Porque o carro com a bateria assim, você bate nele, né? Ele dá uma queda elétrica, né? E aí acaba, pode danificar outras coisas Por exemplo, o meu sensor de temperatura de radiador Parece que já parou de funcionar Eu ia dizer, ele funcionava Só que aí depois, agora, teve esse problema O rapaz fez uma chupeta lá, ligou ela Mas eu andei bastante com ela, né? Rodei bastante, 12 quilômetros, 15 quilômetros, acho E não aumentou ali a temperatura, né? Então, quer dizer, o carro já tem uma conhecida sensibilidade Já tem uma certa idade, né? E ainda ficar tendo problema por causa de bateria, né? É foda Então, comprar, né? Dar aquela parceladinha aí, 10 vezes sem juros E beleza, né? Então, eu tava com vontade mesmo de comprar coisas pro carro Comprar acessórios, comprar essas coisas, né? Tô dando uma segurada agora Pra trocar a multimídia, fazer esses negócios Mas isso aqui é uma coisa que não tem como, né? É uma coisa que não dá pra ficar Tendo esse tipo de problema Que pode acabar queimando outras coisas, né? Olha só Aqui a gente pode ver que tem água normal Não baixou uma gota de água, né? De fluido, de radiador Então, provavelmente há algum probleminha aí De mau contato, não sei Mais uma coisinha pra ver na revisão Já anotei São 16 itens aí Que eu já tenho na minha lista Na revisãozinha da varalha 22 já chegou o rapaz aí com os equipamentos Você pediu pra ele esperar? Dizendo que ela parece bem maior que a outra, né? Não, ela é Mas é esse papo assim Ela pode ver pra... Essa até aqui, né? Eu falei, ela vai até como de 75 Poder aqui ver que ficou assim, entendeu? Então tá instalada a bateria, muito legal né, tô ficando aqui com essa original da montadora, né, eu conferi realmente é, eu entrei lá no site, né, tá aí né, vamos ver aqui agora se não vai mais dar problema essa bateria, acho que não né, espero que não, só falta dar problema, o curioso é que tinha esses fios soltos aqui ó, que eu não sei o que é, mas já tava aqui né, vamos isolar a ponta deles, mas saber o que é isso, tá aí, agora acho que eu não vou mais ter problema com a bateria, né, espero né, se tiver problema também né, tem como bateria, é gostoso né, comprar umas coisinhas com os carros ali, tem que ser segura pra não gastar dinheiro né, mas tem coisa assim que é de extrema necessidade né, olha só, 15 meses né, de garantia, achei interessante isso aí. E aí